E o governo vai apurar se o acidente em Mariana, Minas Gerais, gerou violações aos direitos humanos. Um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos vai apurar as responsabilidades, além de ouvir as populações afetadas pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco, na bacia do Rio Doce. Também será feito um acompanhamento de processos administrativos e judiciais. O acidente, em novembro do ano passado, em Mariana, tem sido classificado por especialistas como o maior desastre ambiental da história do país.